Muito bem galera, vamos para mais uma luta agora da nossa competição All-Stars. Temos aí o Radief jogando de um lado de Berserker e do outro lado o Player Solo jogando de Musa. Começa o primeiro round. Temos ali o Musa tentando o primeiro engage, temos algumas flechadas ali em cima do Radief. Lá vem o buff da Awakening agora do Radief. Temos ali o primeiro knockdown, lá vem a onda ancestral talvez, um dano gigante ali e o Musa já é forçado a utilizar o escape. Radief aí com a sua armadura de ouro. O Radief continua com o buff da Awakening ali, vai tentando colocar mais pressão ainda em cima do Sr. Zarak. Temos ali o knockdown, o Radief ficou preso no degrau, deu o pulinho da vergonha e desesperou ali para ir para cima do Zarak, mas não conseguiu. Ele tenta o tiro move agora, sem sucesso, o Zarak ali que está na sucessão. Não conseguiu nenhum CC ainda. Foi para cima, lá vem o grab. Acho que o Zarak não vai levantar agora, vai vir o segundo grab agora. Lá vem o destruidor frenético na cabeça e aquele abraço, vitória do Radief. 1x0 para o Berserker. Vamos aí para o segundo round. O Radief puxou o escape, foi isso? O Radief puxou o escape no início ali? Como assim, velho? O que que... What? Tática de guerra, isso? Foi? Que isso! É a primeira vez que eu vejo um jogador usar o V como tática de engage aqui dentro da arena. Na guerra a gente sabe que tem a caldo V, mas dentro da arena? Que isso! Caldo V dentro do CDL. Pelo amor de Deus! Radief inovando aí, ó. Tá maluco. Viu para cima ali, eu desviando dos ataques com o caça ao predador, vai tomando bastante dano o Radief. Voltamos aí, parece que não deu muito certo, né? A caldo V para o Radief, mas... Foi para cima de novo, vai tentar o grab sem sucesso. Jogou a caça ao predador. Tá em super armadura, o Musa pelo menos não consegue conectar nenhum hit. Temos mais um grab agora. Lá vem o combo da cabeçada, talvez. O pulinho da vergonha ali, deu uma disfarçada. Deu uma disfarçada no pulinho da vergonha ali com o ataque básico, mas tudo bem. Voltamos ao combate, o Radief consegue um grab ali, mas não prolonga o combo. Temos aí, Boftar o Wekeny mais uma vez. Agora o Zaraki vai tentando ali... Se defender, mas toma um grab! Morre no girinho do Berserker. 2x0 aí para o Radief. Vamos ver aqui o momento desse combo criminoso aqui do Radief. Ele vai para cima, vai jogar ali um salto do Gigante. Pulou, jogou o grab da Wekeny. Trocou ali, cabeçada, errou aqui. Pulinho do ataque básico para dar aquela... Tá ligado? Eu tô... Tô no controle. Mas tudo bem, porque depois ele consegue finalizar na Beyblade. Vamos aí para o terceiro round. O Musa, por enquanto, não conseguiu nenhuma oportunidade. Lá vem o primeiro grab em cima dele. O Berserker vai para cima com tudo. Prolongou o combo. Lá vem um dano ancestral, um dano gigante ali em cima do Zaraki. Que é forçado a utilizar o escape primeiro. O Radief vai para cima com tudo. Temos aí mais um grab. O Radief vai se movimentando ali em zigue-zague. Vai chegando e combo da cabeçada nele. Vitória do Radief. Não tinha mais o escape nas mãos. Dificilmente aí o Musa conseguiria segurar esse dano. Vitória do Radief, então, 3 a 0.